Ah meu primo, vê se eu sento aí, tem um pato ali ó, no meio desse ali ó, tem outro ali e tem mais dois lá no final, os bichos tá tudo misturado aqui, não tem como o cara fazer o vídeo pronto, ó a patinha aqui bebendo água, tá vendo? Eu vou rodar ali pra mostrar, o chiqueiro aqui é grande pô, é 10 metros de chiqueiro, de tela aqui, um patinho aqui, tem outro ali, outro ali Viu meu primo? Olha o tamanho desse espinto Esse é um espinto meu primo, olha o tamanho Tá aí, eu sei vim, eu tenho um espato Tá aí, eu sei vim, eu sei vim Tá aí, eu sei vim, 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 eu sei vim,